Com a glória do Sr. Santos Santos da Silva, e com o nome de turma, professora e preguiça de Maria Reis, campeã de distância, neste momento, novidamos os formandos do curso de nutrição, acompanhados da professora de turma para que ocupem seus horários. Senhoras e senhores, formandos de nutrição da Uniamérica! Senhoras e senhores, 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 e aí o 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